E ae pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui um jogo diferente aqui de Roblox. Esse jogo aqui é muito parecido com o jogo Payday, mas ele tem uma temática bem daorinha, você tem que trabalhar em conjunto com seus amigos para assaltar diversos lugares e com o dinheiro dos assaltos você pode melhorar o seu personagem, comprar itens para facilitar os próximos assaltos e coisas do tipo. E meu, ele é muito bacana, o link dele vai estar na descrição do vídeo aí, se eu lembrar é claro, se eu não lembrar me lembrem aí, eu coloco. E ele está entre os jogos de Roblox mais jogados do dia, então vale a pena ele jogar esse jogo que é bem daorinha. Bom, vamos esperar essa mula manca aqui do nosso time dar pronto, que a gente precisa assaltar aí o banco e o cara não dá pronto. Bom, vamos lá, vamos ver que tipo de assalto que a gente vai ter que cometer, dependendo do lugar. Ah, esse daqui, esse daqui eu já saltei hoje. Ok, tem uma estratégia bem maciota mesmo aqui, que é vir para esse lugar aqui, colocar a máscara. Beleza, 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 cadê o guardinha? Tem uma câmera por aqui, eu acho, não. Tá com guarda por aqui. Só... É, lasqueira, mas o cara do meu time é uma mula também, né? Não conseguiu nem abrir essa merda aqui. E o cara já foi detectado. Eu dava para detectar pelo outro lado também. É algo muito difícil, não. Tá. Tá. Tem um corpo aqui. Deixa eu fazer esse cara meu refém. Porque assim ele vai parar de me encher o saco. Ok. Eu já fiz o banqueiro refém. Então o banqueiro já é meu refém aqui. Aquela menina ali vai ficar ali. Quebrar aqui os vidros para pegar o o último aqui dentro. E vão pegar aqui as coisas importantes. Assaltando aqui o banco a gente vai conseguir dinheiro para comprar upgrades para a gente. O cara já colocou uma bomba ali. Legal. Então isso aqui é meu. Já era uma coleção de relógios e prata. Perfeito. Ótimo. Tem uma aliança aqui de ouro branco. Ah, o cara matou o refém. Caralho, velho. Eu ia pedir resgate. Banqueiro. Dá para pedir resgate por ele. Só você levar ele para o seu carro e fazer ele ficar lá sentado. só que você não pode matar ele. Mata ele é burrice. O cara não entende isso. Os caras é ouro vivo e os caras ficam matando. Estamos de retardagem. Ok. Vamos aqui os colares. Ó, tem mais uma coleção de relógios e de prata aqui. que parece que é os anéis aqui. Tá, a música mudou. A polícia já foi chamada. Já está todo mundo lá fora. E eu vou meter a filha nesse medinho aqui. Foda-se. Boa na parte dele. O que é que essa porra é doida? Ó. Não, não. Mete a faca nele. Pronto. O policial empacotou. Tem outra aqui? Caralho. Empacotou também. Os caras estão roubando aqui esse fofo. Ó, os policiais já estão escutando a Porsche e falando aqui a polícia. Porra. Eu não estou tirando esses caras aqui. O que é que eu estou? O policial like é a Diana e o Santos aqui. Droga. Flashbang. O que é que eu estou fazendo? Beleza. Procorre que eu estou fazendo essa série. Droga. Não é que eu estou tirando, só menos droga. Eu estou ensinando esse atordoando. Pô, eu estou coletivo lindão aqui. Vem comigo. Vem comigo. Ixi, acabou todo o bagulho. Fodeu de vez. Deixa eu dropar aqui. Munição aqui atrás. E eu vou carregar aqui na metradora. Não posso ficar sem bala nessa metradora aqui. Eu estou fazendo essa metrisa. Resgatou o policial. Olha isso, olha. Desacordei o policial. Eu acho que desacordei. Não sei se eu vou matar ele não. Eles queriam matar, a intenção era essa... Mata... Vamo lá... É um monte... Só que esse anel aí em cima... Que bijuteria do caralho... Vamo lá... Pegar tudo... Agora vai faltar os relógios... Os relógios que estão valendo uma grana aí... Ainda tem colares ali... Eu tenho que dar uma olhada lá nos cofres... Que o pessoal quebrou já os cofres... Vou dar uma olhada... Os cofres já estourou... Opa... Vou dar uma olhada... Não, mas essa cadeira aqui me salvou... Quero escondidão aqui... Foda-se... Vou fazer uma marabalha de uma puta que pariu... Vamo lá... Beleza... Agora vamos catar aqui a munição... Já fiz ela limpa no fofo aqui... Ok... Correr pra não morrer... Eu preciso aumentar a minha agilidade... Pro pessoal... Pro meu personagem dar a facada mais rápido... Tá... Mais 8000... Ficou com o melhor colete do jogo... Então... Tipo... Esse cara aqui... Não fez nem um corte... A gente começa a barra... Matar ele... É um tiro na puta... Sabe? Ah... Vou tipo... O que vai ser agora... Vem... Vem... Acho que... Nerfaram a faca... Parece que eu era muito OP... Pegava na hora... Matava... Tá... Tesourei aquele cara... Peguei a munição... Beleza... O outro cara aqui... Tá... Levando mais... Um pouco de mana aí... Pra gente... Relojão aqui da 25... E os cara tão... Tão vindo forte agora... Vamos lá... Tem que fazer vários assaltos... Pra comprar equipamento... Podem ir... Pra gente... Rouba os bagulho tudo... Ganha maior grana... E... Tipo... Uma arma... Que a gente compra quase um milhão... Então... Meu... Muito sem lógica isso... Beleza... Pegamos aqui... Eu... Acho que eu vou comprar... Minigun depois... Falta só meio milhão... Pra mim comprar... Minigun... É muito caro essas porra... Então... Então... Vou levar as últimas bijuterias... Aqui... Hã? Vamos lá... Vamos lá... O último anel... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Conseguimos... Roubamos tudo que podíamos... E até mais... Vamos lá... Quando é que a gente não conseguiu fazer o refém... Né... Pegar o refém... Para conseguir mais grana... Parece que vai... Acumulando grana... Quando a gente pega refém... Então... Vamos lá... Né... Dá um clique aqui... E... Bom pessoal... Quem gostou do vídeo... Dá um like... Dá um favorito... Se inscreve no canal... Quem já não for inscrito... Compartilha nas redes sociais... E... Passa aí... No canal da Jessiquinho... Do Tani... E... Do Shin... Ó... A gente conseguiu... Pouca grana velho... Que raiva... Só que a gente... Tive um monte de negócio... Nossa... Tive uma textura muito mossa... E... Querer essa arma aqui... E... Sem sorte... Então é isso pessoal... Quem gostou... Já sabe... Like favorito... Me deixa muito contente... Se gostou bastante... Favorite o vídeo... Se você quiser... Me ajudar aí... Na divulgação... Compartilha aí... Nas redes sociais... Vai ser super bem vindo... A compartilhamento de vocês... Então... É isso... Ó quem falou... Ó quem vazou... E... Fui...